Existem lugares, lugares surpreendentes, alguns escondidos, outros à vista, onde, se souber observar, o mundo é impressionante. A revolução começa. A mil quilômetros de distância da Europa, fica um remoto posto avançado português no Atlântico Norte, as Ilhas Selvagens, um ambiente duro e agreste, repleto de naufrágios. Novos coquetelos Parrot Bay Freeze & Squeeze. Congela um Parrot hoje. Ei, Buparu. Chih Tzu, é o teu dilema. Ele é o Zé. Ei, Betão. Queremos que se concentre no que quer dizer e não na forma como vai fazer. Chamamos-lhe OneNet Collaboration.